Oi gente, tudo bem com vocês? E no último vídeo fizemos aí o passo a passo desse paninho de prato Olha que lindo esse barrado de três corações e eu prometi para vocês trazer uma outra peça para a gente fazer aí um kit, né? Para a gente vender. Olha que lindo esse paninho de prato, meus amores Quem não viu, vou deixar o link para vocês verem, tá? Foi o último vídeo que fizemos aqui no canal E hoje vamos fazer a outra peça para combinar e fazer o kit desse paninho de prato Mas antes da gente ir para o passo a passo de hoje, já se inscreva no canal se não for inscrito ainda Deixa seu like se você gostar do vídeo e deixa nos comentários para eu saber o que você achou do passo a passo de hoje E vamos lá então para fazer a nossa peça para combinar com esse lindo paninho de prato, vamos lá então Então hoje para combinar com o nosso paninho de prato eu vou fazer um batimão de coraçãozinho, gente, coisa mais linda Então aqui a gente vai fazer primeiro o barradinho Eu tenho aqui um alvejado, ele tem a medida de 39, olha, 39 de largura, ele já tem a bainha dos dois lados Esse aqui é daqueles paninhos que a gente fez o pano de prato do último vídeo, tá? Que eu comprei, achei ele pequenininho e ele vai ficar legal para fazer batimão Aí eu cortei só um pedacinho aqui da parte de cima e deixei ele com a medida de 50 centímetros Então tirei só um pedacinho Aí eu vou fazer o barradinho dele combinando com o paninho de prato, né? Então aqui é o tricoline que eu estou usando para fazer o barrado Eu cortei ele aqui com 12 centímetros de altura Aí como eu sempre falo, deixa sobrando um dedinho de cada lado E eu vou colocar aqui, ó, esse passa-fita Só o passa-fita, gente E na parte de cima vocês vão ver o coração, que coisa linda que vai ficar ali na parte de cima Então primeira coisa, você coloca aqui, ó, avesso do paninho Com o direito, o direito aqui, ó, do barradinho, né? Da faixinha Aí aqui você, ó, dobra um pedacinho para um lado E esse outro lado aqui também, ó, dobra aqui um pedacinho para dentro, né? Uma pontinha para dentro E passa a costura Esse batimão, ele é bem rapidinho de fazer Fica um charme para você vender agora, ó, no final de ano Fazer seu kit de paninho de prato com batimão Aqui vamos passar uma costura pezinho de máquina Olha aí, fiz a costura Agora a gente joga aqui, ó, para o lado da frente Do jeito que eu fiz lá no paninho de prato Aqui você pode ir no ferro, abrir aqui essa costura Porque facilita bastante Mas eu vou fazer só isso aqui, gente, ó, já vai ajudar, tá? Quem quiser pode ir lá passar no ferro Aí passa as laterais aqui também para ficar vincadinho Para quem está começando agora, o ferro é o grande amigo, tá? Ajuda bastante na hora de você fazer isso aqui, ó Joga aqui para frente Faz isso, ó, passa o ferro Aí ele fica bem assentado essa costura aqui, ó Aí você vem e alfineta Ó, dobra bem aqui essa lateral Agora eu venho e passo uma costura aqui nessa parte de baixo E nas duas laterais e aqui na parte de cima Mas passa aqui nessa parte primeiro Porque ele assenta Aí o que sobrar de tecido você já joga aqui, ó E costura direitinho, tá? Aí, né, aqui nessa parte você passa a costura com meio pezinho de máquina, ó Só para ele não ficar tecido fofo depois, tá? Aqui, gente, a linha da bobina é branca, tá? Porque é da cor aqui do paninho, né? Olha aí, já vira aqui, ó Já passa a costura Olha aí, barrado, costurado Agora a gente vem aqui, ó Com passa-fita Dobra aqui a pontinha E você vai colocar aqui, ó Dobra aqui Coloca aqui em cima Passa uma costurinha desse lado, desse e aqui nas laterais Ó, só vindo aqui, ó Fazendo isso Aqui também dobra, ó A pontinha Costurei, então, o barradinho Ficou desse jeito, gente Olha que coisinha mais fofa, né? Agora vou reservar ele aqui E vamos fazer o coraçãozinho O coraçãozinho aqui, ó Para a parte de cima tem um segredo, tá? E eu já vou mostrar para vocês Para fazer o molde do coração Eu fiz igual do paninho de prato Fiz ali a mão livre Fui cortando aqui no papel sulfite Até chegar aí no coraçãozinho bonitinho Que eu gostasse Se você quiser, pode pegar na tela do computador também Pega o molde lá O tamanho aqui é da sua preferência Você pode fazer um coração grandão Pode fazer um coração menor Mas que fique bonito ali no batimão Esse meu aqui cortei um retângulo Na medida de 17 de largura Mais ou menos aqui, tá, gente? E 16 aqui de altura Aí peguei o retângulo Dobrei aqui no meio Risquei E cortei meu coraçãozinho, ó Para ele ficar desse jeitinho Coloquei aqui em cima do tricoline Esse é o tricoline 100% algodão Risquei aqui com giz Aí eu vou precisar de dois pedacinhos, olha Reparem que eu risquei duas vezes, olha O molde Risquei com giz Nessa parte que vai a manta Que eu vou estruturar com a manta R1 Então você vem aqui com seu tricoline Coloca aqui em cima da manta R1 E risca É o molde Aí aqui também, ó Que é a parte que a gente vai costurar, né? Que eu preciso também Que fique aí o coraçãozinho Tá vendo? Desse jeito Mas antes da gente costurar aqui o coraçãozinho na manta Eu vou costurar o velcro Vou costurar o velcro aqui Por isso que eu risquei o coraçãozinho Para poder eu ter uma ideia Então eu peguei aqui o velcro Porque esse meu batimão Ele vai ficar de um jeito Que dá para você tirar o paninho Lavar o paninho E esse porta E esse daqui vai ficar como se fosse um porta-pano de prato Que dá para você tirar Aí vou pegar aqui, olha E vou costurar ele aqui nessa parte Aqui um pouquinho mais para cima Tá vendo? Não muito Aí por isso que você tem que Riscar o coraçãozinho Para ter uma ideia, né? De onde vai ficar Aqui, ó Tá vendo? Vai ficar aqui desse jeitinho Aí eu vou vir aqui E vou costurar O velcro Vou precisar também De um outro pedacinho Esse meu cortei de 19 por 8 Para fazer o acabamento ali E aqui também a gente vai costurar o velcro Mas depois ali no paninho E um pedacinho para ser a alcinha De 10 por 4 Tá? 10 por 4 Então vamos fazer essa parte aqui primeiro Aí vocês vão entendendo Então aqui, ó Posiciono o velcro Vamos costurar Olha aí Costurei aqui a faixinha do velcro Agora o outro coraçãozinho Ele vai ficar aqui, gente Para vocês entenderem o tecido É como se fosse frente com frente, tá? Esse daqui é a parte que vai ficar do lado de fora Por isso que eu já costurei aqui o velcro Aí aqui, ó É como se fosse frente com frente Como se fosse não, né? É frente com frente Aí vou posicionar aqui o coraçãozinho Da parte de cima Posiciona de um jeito Que ele vai ficar, olha Bem Ou quase certinho aqui Para não sair tanto Né? Do Do tamanho ali Que a gente colocou o velcro Da medida, né? Olha aí Posiciona aí direitinho Aqui você costura em toda a volta Deixando uma aberturinha Em uma das laterais Aí começa aqui, ó Onde vai deixar a abertura Porque já faz o retrocesso Olha aí, gente Costurei Deixei uma abertura aqui Em uma das laterais Agora a gente vai refilar Aqui onde vai Onde eu deixei a abertura, ó Deixa sobrando um pouquinho mais de tecido Facilita na hora da gente Virar ali, né? Para fechar Ó, cortei a pontinha Nessa entradinha A gente faz aqui, ó Uns piquezinhos Chegando até bem próximo Aqui da costura Para ele não ficar repuxando Faz uns piquezinhos Aqui nessa parte arredondada Que ele vai ficar um coração Bem bonitinho Na hora que a gente desvirar Quem tiver tesoura de picote Pode cortar Que aí fica bem legal Essa parte aqui da abertura Pode cortar a manta Ó, levanta aqui o tecido Pode tirar um pouco mais da manta Para ele não atrapalhar Ó, tirei até bastante ali Aí você vem aqui agora, ó E desvira Olha aí, gente Agora eu vou lá no ferro Passar E virar essa parte aqui Para dentro, ó E essa abertura aqui Eu vou fechar Com pontinhos invisíveis Tá? Pontinho à mão Olha aí Já vou lá Passar no ferro Para ficar bem bonitinho Olha aí, gente Já passei no ferro Fica bem bonitinho E fechei aqui a abertura Olha que legal que fica Agora eu vou reservar aqui Por enquanto E vamos aqui no No paninho, ó Você vai dobrar aqui no meio Para a gente vincar Olha, dobra aqui no meio Eu vou vincar aqui um pouquinho Para achar o meio aqui do paninho Olha lá, vinquei Vou pegar essa parte Vou fazer isso aqui, ó Dobra no meio Até chegar aqui, ó Nessa marcação Tá vendo? Ó, chegou aqui na marcação Aqui você escolhe o tanto Que você quer Tá, ó Ficou desse jeitinho Vou alfinetar aqui Para não sair do lugar Cadê? Até me perdi Aí o vinco está aqui, né, gente? Porque é o meio Aí vem com esse outro lado, ó Chega até aqui o meio Virar aqui para vocês verem Só dobrar aqui, ó Até o meio Muito rapidinho de fazer Esse bate-mão, gente Fica lindo Olha aí Ajeita bem aqui, ó E agora eu vou passar Uma costura aqui primeiro Para prender Para depois a gente fazer O acabamento ali Olha que legal que fica A minha linha aqui Tá vermelha Porque eu já vou usar A vermelha ali, né, gente? O tecidinho vermelho Também vai fazer a diferença Eu vou já passar aqui, ó O pezinho de máquina Prendendo Ó, deixa bem certinho Olha aí Passei a costurinha Aqui Agora eu vou fechar Já troquei a linha aqui Coloquei vermelha Vou fechar aquele Alcinha, né Que eu falei para vocês É só dobrar aqui, ó E vamos passar a costurinha Ó, faz isso Isso Aí eu vou passar a costurinha Aqui fechando Olha aí Passei a costurinha Então a salsinha está pronta Vamos pegar aquele Outro pedacinho Que eu falei para vocês Vou colocar aqui, ó Dessa forma Pode fazer isso Aí vamos passar uma costura Ó, dobra esse outro lado aqui também Tá vendo? E aqui eu estou passando a costura Um pouquinho mais de um pezinho de máquina Olha aí Ficou assim Aí você vem aqui agora Dobra aqui a lateral Dobra aqui em cima, ó E joga aqui, ó Tá? Dobrando Agora faça a costura Agora aqui, gente Como vai passar a costura um pouquinho mais Eu vou colocar aqui na bobina A linha branca A pessoa vai ficar aparecendo ali na parte de trás Olha aí Troquei a linha Coloquei branca Ver se não vai aparecer ali, né? Ó A linha da agulha eu deixei vermelha mesmo, tá? Troquei só a da bobina Eu também não esquece de dobrar, ó Olha aí, gente Como que fica bonito o acabamento Olha Tá vendo? E aqui a linha branca, ó Tá vendo que ela passou? Aí, como é branca, não tem problema Aí nessa parte aqui, ó Que é da frente Que ela vai aqui, ó A gente vai colocar o velcro Vamos costurar o velcro aqui Que ela vai vir aqui, ó O coração aqui em cima Mas antes de costurar aqui o velcro Vamos colocar a alcinha, ó Vem aqui Dobra aqui dessa forma E bem aqui, ó Que é o meio, ó A gente posiciona aqui a alcinha Depois vai vir um coraçãozinho aqui, ó Vai ficar assim, ó Vai ficar lindo, gente Bem aqui, ó Vamos costurar Vamos prender aqui a alcinha Bem no meio, tá? Olha aí, gente Ficou assim a alcinha Vou pegar aqui agora A outra parte do velcro E vou costurar aqui, ó Em cima aqui da alcinha Tá vendo? Vamos costurar aqui Costurei aqui o velcro E aqui, gente Eu vou explicar pra vocês Essa parte de cima Eu costurei aqui no vermelho Porque senão ia ficar aparecendo aqui, ó E essa parte costurei branca Essa parte aqui de baixo Então eu troquei a linha Tá? E essa outra parte Que eu costurei tudo Na linha branca mesmo Só a parte de trás Que eu costurei a metade vermelha A outra metade branca Porque senão ia ficar aparecendo Linha vermelha aqui, ó Tá bom? Aí ficou desse jeitinho Agora é só pegar aqui O seu coraçãozinho, ó Já com o velcro Posiciona Olha bem certinho aí, ó Posiciona E ele vai ficar assim, gente Olha que coisa mais linda Que fica Se você não quiser fazer Com o velcro O coraçãozinho vai ficar solto Aqui como vocês podem ver Aqui ele vai ficar penduradinho Assim, ó Você pode vir Não precisa costurar o velcro Aí você só vem Posiciona E passa a costurinha aqui, ó Prendendo, né? No paninho, tá? Passa a costurinha aqui, ó Em toda a volta Prendendo Mas assim com o velcro É legal Por quê? Eu vou dar uma dica pra vocês Chegando o final de ano Natal Você pode tirar aqui O coraçãozinho Você pode colocar aqui Um rostinho de Papai Noel Você pode colocar alguma coisa É... Algum enfeite natalino Aí você faz também Com o velcro Aqui nessa parte, né? Igual a gente fez Do coraçãozinho E coloca aqui Aí você pode ir mudando Aí a parte de cima Do seu batimão Aí tem várias opções De uso, né? Mesmo E aqui o barradinho Você faz com um tecido Que dá pra você usar No Natal No ano novo Durante o ano todo, né? Uma estampa assim Bem mais neutra, né? Que não seja É de tema natalino só Por exemplo E ficou desse jeito Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu amei, gente Ficou muito lindo Vou pegar aqui O meu paninho Pra mostrar pra vocês O paninho de prato Que vai ficar bem legal Pra gente fazer Ah, deixa eu mostrar Aqui a parte de trás, né? Como que ficou Olha aí, gente Ele deu certinho Aqui, ó Tá vendo? Essa parte Não ficou passando Do coração E nem ficou tão pequenininho Ficou o tamanho certinho Olha aí, ó Que não vai aparecer Aqui nessa parte Vou pegar agora O paninho Pra vocês verem Combinando E olha aí, meus amores O paninho de prato Combinando com o batimão Olha que coisa mais linda Pra você fazer o seu kit E vender bastante Que eu tenho certeza Porque todo mundo Vai gostar E essa parte aqui de cima Você pode fazer Outros desenhos também Vai ficar bem bonito Outros apliques Bem legal Espero que você tenha gostado Deixa aí nos comentários Que eu quero saber A sua opinião Se você gostou Desse kit de batimão E paninho de prato Coração Combinando aí tudinho Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau